O-oh-oh-oh-oh-oh-oh, o-oh-oh-oh-oh-oh, o-oh-oh-oh-oh-oh, o-oh-oh-oh-oh-oh. Essas ondas do mar que nos molham a luz dessa lua Esse gosto de sol que eu sinto ao beijar sua boca E esse calor da pele no ar Vem pro meu colo que essa praia é só sua Uma estrela caindo só pra ver nosso corpo de perto E uma louca paixão vai fazendo a fogueira na areia E esse calor da pele no ar Vem pro meu colo que essa praia é só sua Até os coqueiros nos seduzem junto ao vento E a noite linda me atrai pra entrar nesse mar Amor de aos olhos da lua Somos desenhos silhuetas que se misturam em cima da areia Amor de aos olhos da lua E nessa ilha deserta Somos desenhos silhuetas que se misturam em cima da areia Amor de aos olhos da lua Amor de aos olhos da lua Amor de aos olhos da lua E nessa ilha deserta Somos desenhos silhuetas que se misturam em cima da areia Amor de aos olhos da lua E nessa ilha deserta Somos desenhos silhuetas que se misturam em cima da areia Amor de aos olhos da lua Amor de aos olhos da lua